Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Luana, sou servidora do IGP aqui de Santa Catarina, mais precisamente do IML de Lages, sou auxiliar de medicina legal. E tô vindo aqui hoje falar sobre quem irá organizar e executar, no caso, o concurso público pra auxiliar de medicina legal aqui no IGP de Santa Catarina. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? A FEPESE, a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, ela foi fundada por professores da UFSC e faz mais ou menos 40 anos em que ela está no mercado, na ativa. No momento, foi publicado em diário oficial qual é a banca que vai organizar e aplicar o concurso público pra IML. Pelo que eu andei vendo e pesquisando na internet, pode demorar até 90 ou 120 dias pra eles lançarem o edital. A partir do momento em que é lançado o edital, o período mínimo pra ser aplicada a prova é de 30 a 60 dias. O período mínimo. Fiz uma pesquisa bem genérica pra saber quanto tempo é de execução. A prova do DAP, eu dei uma olhada, eles lançaram o edital num mês e no outro foi aplicado a prova. A partir do momento que foi escolhida a banca organizadora que vai aplicar a prova, a gente tem que ficar ligado, tem que continuar estudando, porque poderá do edital até o dia da prova o tempo ser mínimo. Mas não esperem pra estudar só quando saiu o edital, pessoal. Estudem as matérias comuns que caem em qualquer concurso. Hoje de manhã, eu saí do plantão e vim fazer uma pesquisa pra ter uma noção como é que a FEPESI elabora as provas. E pela pesquisa que eu fiz, a maioria dos sites falam a mesma coisa. Só que eu quero deixar claro, pessoal, o seguinte, não é uma regra. Pode ser que muitas coisas mudem, mas ela segue um padrão específico. Então, eu trouxe aqui algumas particularidades pra vocês poderem entender como é que funcionam as provas da FEPESI. Pelo que eu vi e pelo que eu pesquisei, são provas de múltipla escolha e pelo que falaram, não são tão difíceis quanto a da Fundação Getúlio Vargas, vamos supor. Eles também têm o hábito de pontuar mais sobre matemática e raciocínio lógico. Outra coisa que eu vi também, que eles têm um padrão e muitos professores falam sobre isso, é em língua portuguesa. Eles enfatizam a parte de crase, hífen, concordância verbal, colocação pronominal, os pronomes, os verbos. Mas isso não quer dizer que você não vai estudar a ortografia em si. Interpretação de texto, eu também vi que eles enfatizam. Então, é muito importante vocês lerem, interpretarem da forma mais fácil possível, mais simples possível. Porque muitas vezes não adianta você fazer muitas firulas na tua cabeça, tentando imaginar mil e uma coisas que não dá certo. Então, sejam bem práticos. Na parte de informática, eu dei uma olhada, eles pedem muito algumas coisas relacionadas ao Word, ao Excel, a parte do sistema, backup, nuvem e por aí vai, até periféricos. Então, é importante vocês terem uma noção disso, para vocês, quando olharem, quando lerem a pergunta, saber do que está sendo falado. Eles também pedem sobre as teclas de atalho, sobre os navegadores e outras coisas específicas dentro de informática. Uma coisa que eu até quero deixar, quero dar uma dica para vocês, é assim, no Google, vocês colocando provas, FEPESI, vai aparecer muita coisa para vocês poderem baixar e estudar. Principalmente, informática, que é base para todos os concursos, informática, língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico. Então, vocês podem baixar provas, para vocês terem uma noção do que poderá cair na prova de vocês. Uma coisa, uma dica que eu dou é o seguinte, quando vocês baixarem as provas e vocês começarem a responder, uma forma de estudo, de treino, coloquem um celular um pouco afastado de vocês e acionem o cronômetro, ou a contagem regressiva, para vocês, por exemplo, pegarem 60 questões e tentar fazer essa prova em 4 horas. Uma das provas que eu vi foi a do DEAP, que eram 100 questões em 5 horas. Então, coloquem um contador regressivo, cronômetro, o que vocês puderem com o celular longe e se concentrem ali. É muito importante vocês verem como está a leitura de vocês no enunciado de cada questão. Vocês também avaliarem quantas respostas, quantos itens tem aquela questão. E vocês começarem a resolver num período de tempo menor. Porque, pelo que eu notei, as provas da FEPESI, elas ficam em 60 e 100 questões. De 4 a 5 horas para fazer. Vocês fazendo esse tipo de exercício, vocês conseguem deixar um pouco o nervosismo de lado. E também não esqueçam que dentro desse período, vocês têm que colocar a resposta no cartão de resposta, cuidar para não rasurar e prestar muita atenção para não copiar resposta errada ou não trocar respostas. E uma das coisas até que eu quero comentar é o seguinte, O examinador, ele não corrigirá suas respostas pela prova em si, e sim pela folha do gabarito. Sendo assim, tome muito cuidado para não pular nenhuma pergunta ou fazer uma marcação errada. Por favor, gente. Outra dica, quando sair o edital, por favor, pessoal, vocês devorem o edital. Qualquer dúvida, quando sair o edital, qualquer dúvida que vocês tenham. Eu tenho um grupo no Telegram, eu tiro as dúvidas do pessoal lá. De vez em quando, eu tô colocando material para ajudar nos estudos. O pessoal também tá sendo muito solidário em compartilhar o que eles têm em prol de todo mundo, pra todo mundo estudar. Então, se vocês puderem, entrem lá no grupo, me chama, ou deixem nos comentários dos vídeos que eu já postei, ou deixem aqui embaixo, pra vocês, deixem a dúvida, que eu vou tentar ajudar vocês a entender melhor o edital, como é que funciona, e por aí vai. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Qualquer outra dúvida que eu não tenha respondido, deixa aqui nos comentários. Curta, compartilha com quem quer fazer o concurso, quem tá estudando pra fazer o concurso. Se inscreva no canal, ative o sininho, pra receber as notificações de outros vídeos que eu colocarei. E até a próxima. Tchau.